Grou da Manchúria, a beleza e os segredos da vida selvagem O Grou da Manchúria, grus japonensis, é uma espécie rara e imponente, conhecida por sua beleza e elegância. Na natureza, esses grous são encontrados principalmente em áreas úmidas, como pântanos e campos alagados na China, Rússia e Japão. Eles preferem essas áreas ricas em água porque dependem de zonas úmidas para se alimentar, midificar e proteger seus filhotes. Na primavera e no verão, esses grous se reúnem em pares para a temporada de reprodução. Eles constroem grandes ninhos de plantas aquáticas em áreas isoladas para proteger seus ovos de predadores. O comportamento mais notável do Grou da Manchúria na natureza é sua famosa dança nupcial, um espetáculo que envolve saltos, batidas de asas e curvaturas graciosas, demonstrando sua ligação com o parceiro. Além de sua dança, eles são conhecidos por seu chamado alto estridente, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Durante o inverno, muitos desses grous migram para regiões mais quentes, como a ilha japonesa de Hokkaido, onde se tornaram uma atração turística popular. Infelizmente, o Grou da Manchúria está ameaçado pela perda de habitat e pela degradação das zonas úmidas devido à agricultura e ao desenvolvimento humano. Contudo, esforços de conservação e programas de reprodução em cativeiro estão ajudando a manter a população desses grous majestosos. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos.